Música 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 Na 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 Quando tinha feito Não, era Ré sustenido Ré Lá Sol Sustenido Não, não, deu horrível Pode crer, rapaziada A partir de hoje eu não sou mais baixista Agora eu sou filmador Eu não sou mais baixista Eu não sou mais baixista Passa aí Eu não sou mais baixista 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 Eu não sou mais baixista